Música Yeah, vale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me seja bem-vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, porque nós iremos falar diretamente sobre PS 2022 e também sobre FIFA 22 né rapaziada Porque por incrível que pareça, os dois jogos podem ser revelados nos mesmos dias né mano E mano, isso aí vai causar um Aue, vai causar uma bagunça sem tamanho né cara Porque imagine PS e FIFA tendo seus trailers e gameplay disponibilizados nos mesmos dias mano Eu vou falar pra vocês, eu vou explicar pra vocês de onde que isso surgiu Mas lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês relacionados a PS e FIFA Tudo nos próximos dias, você vai conferir tudo aqui no canal, beleza? Então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, vamos pro vídeo Bom rapaziada, é de extrema importância nós trazermos esse vídeo, por quê Manoel? Porque como vocês sabem, apesar de termos eventos como E3 e muitos outros rolando A própria EA Sports e a Konami não comparecerão Então basicamente pra nós aqui do canal, que damos um foco maior Para PS e FIFA, esse evento da E3 acaba se tornando algo um pouco mais insignificante né cara Já que nenhuma das duas empresas irá comparecer ao evento Mas é importante trazermos esse vídeo, porque sim rapaziada, nos próximos dias irá se iniciar a EA Play Que é um evento sim de anúncios da EA Sports Onde anuncia sim seus jogos anuais, seus jogos que virão, seus próximos lançamentos Tudo acontece nesse evento E era extrema importância nós ficarmos ligados, porque eu vou passar pra vocês os dias em que ele rolará E já começará esse mês né cara, e sim, esse mês teremos trailer de PS, teremos trailer de FIFA E eu vou explicar pra vocês o que isso pode implicar, porque é o que tu indica Os dois jogos devem ser anunciados, não no mesmo dia, mas nos mesmos dias Como assim mano, a princípio né rapaziada, as datas da EA Play A EA Play irá rolar nos próximos dias 8, 12, 19, 20 e 22 de julho né rapaziada Com apresentações de 40 minutos né velho Então eles terão apresentado os jogos como Battlefield 2042, que é um jogo que sim que está para sair também da EA Sports E é claro, como não poderia faltar o próprio Fifinha Então levando na lógica, até no próximo dia 8 poderíamos ter o anúncio do FIFA né rapaziada Levando na lógica, já que no próximo dia 8 já rolará a EA Play Mas o que tu indica isso não deve acontecer né, por questões óbvias né cara Não faria sentido nenhum a EA Sports já anunciar o FIFA agora no próximo dia 8 Sem nenhum anúncio prévio, sem nenhum hype por trás Porque como vocês sabem, a EA Sports não é uma Konami da vida Se fosse a Konami cara, eles liberariam o trailer amanhã sem ninguém saber mano Você só iria entrar no YouTube e já está lá o trailer do PES 2022 sem ninguém saber Mas sim rapaziada, a EA Sports não vai fazer isso Então ao que tu indica como vocês estão vendo aí na tela Os próximos trailers de FIFA devem sair Vamos supor o trailer oficial, o primeiro trailer no próximo dia 20 Que são os dois últimos dias finais do evento E é claro que eles sempre vão deixar os jogos que causam maior hype Para soltar por último, porque se eles já começarem o evento Soltando já os jogos que a galera mais está esperando A galera sim vai perder um pouco do interesse por acompanhar nos dias seguintes Então sim, no dia 20 deve sair o trailer O trailer full né rapaziada Então o trailer de gameplay do FIFA Aquele trailer inicial que vocês já estão ligados Onde mostra aquelas cenas rápidas, aquele trailer de um minuto e meio E no próprio dia 22 devemos ter o full review Então o que é o full review? É a revelação completa do jogo Aquelas informações que saem no site da EA Sports Falando sobre tudo que se diz a propósito não só do jogo Mas das novidades que eles irão colocar Das novas mecânicas, dos novos gráficos Dos novos recursos que teremos Também das novidades para os modos de jogo Dos novos modos de jogo caso tenhamos algum Uma especificação melhor sobre o próprio modo história E como vocês bem sabem Quem acompanha o canal aqui diariamente Todos os vídeos que eu trago para vocês A Konami já confirmou que o trailer e o PES 2022 Será revelado no próximo dia 21 de julho Então teremos os dois jogos revelados ao término desse mês E eu acho isso de uma importância tão grande Porque imagine, dia 20 o trailer do FIFA É claro que você irá acompanhar tudo aqui no canal Então já se inscreve caso você não seja inscrito Dia 20 o trailer do FIFA Dia 21 o trailer do PES É claro que já no mesmo dia deve ocorrer todas as revelações Das novas mecânicas no site oficial da Konami E no dia 22 o full review do FIFA Então serão 3 dias eletrizantes Em que todos os fãs de FIFA e PES não irão parar um instante Porque teremos trailer Outro dia trailer Outro dia gameplay Outro dia novidades Então vai ser um dia que realmente vai bagunçar tudo E aí sim nós teremos que ver Porque como vocês sabem anualmente A Konami tem um planejamento De liberar o trailer bem antes do que a EA Sports Porque como vocês sabem por questões óbvias A EA Sports vende muito mais do que a Konami Principalmente o FIFA vende muito mais do que o PES E não é de hoje Rapaziada, já de um tempo pra cá isso vem acontecendo Então a Konami sim tem um planejamento anualmente de lançar bem antes Vamos supor umas duas semanas antes da EA Sports Para o público de FIFA que ainda não sabe muito sobre o jogo Já começar a acompanhar o PES né cara Porque como a nova temporada dos novos jogos já começarão a se iniciar A galera sim tá ansiosa pra receber o FIFA Mas também tem o trailer do PES e o FIFA ainda não foi anunciado Então sim, os fãs de FIFA também dão uma atenção legal para o PES né rapaziada E agora sim que nós veremos que possivelmente o trailer do FIFA sairá antes E um dia depois apenas sairá o trailer do PES Teremos que ver sim agora essa guerra né mano Agora essa guerra de marketing, essa guerra de licenças Vai seguir a todo vapor E teremos que ver qual empresa irá lidar melhor com isso Porque se os dois jogos serão anunciados ao mesmo tempo As empresas tem que ter um bom planejamento de marketing Pra vamos dizer que atrair ao público né cara Porque se alguma empresa apresentar algo mais interessante do que a outra Mano, eu posso ter certeza que essa empresa Que não tá apresentando muitas coisas boas Já vai sair perdendo em vários aspectos E vocês também tão ligados Que no quesito marketing a EA Sports tá tipo 10x0 na Konami né mano Como exemplo da Euro A Euro constantemente vem sendo sacada nas redes sociais da EA Sports E nada na Konami né cara E por incrível que pareça a Euro é licenciada no próprio PES Então isso que me amedronta né rapaziada Porque ao que parece o PES vai sair um pouco depois do FIFA Um dia depois do trailer E teremos que ver o que a Konami irá fazer Pra tentar atrair todas as pessoas Mesmo após o lançamento do FIFA né mano Que é um jogo que mundialmente é mais famoso É mais popular e mais vendido que o Pro Evolution Soccer Ou do que será nomeado agora O futebol né rapaziada O eFootball Game Então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer né mano Mas eu acho isso um tanto curioso né mano Já que teremos os jogos anunciados praticamente nos mesmos dias Nos mesmos dias Não no mesmo dia mas nos mesmos dias Diferença de 3 dias Devemos ter tudo disponibilizado Tudo liberado É claro que depois disso Depois disso mais coisas novas virão Eles não irão só soltar esse trailer E chega só o lançamento agora Não Mais coisas virão depois Porque é extremamente importante Se vocês estarem inscritos aqui no meu canal né mano Porque assim que esses trailers saírem Eu vou soltar um react Eu vou soltar aquela análise pesadíssima Que vocês já estão acostumados aqui no canal E você vai conferir todas as novidades Que saírem nesses dias Só aqui beleza Então se inscreve aqui no canal E também deixa o seu gostei aqui Antes de fechar o vídeo A informação foi essa rapaziada Espero que vocês tenham curtido Lembrando Amanhã terá mais vídeos E eu tentarei trazer vídeos diários Aqui pra vocês Subindo vocês de tudo Já que estamos em junho E julho Será quando começam a pipocar Todas as novidades e rumores E eu irei tentar trazer vídeos diários Até o final do mês Beleza? Então se inscreve aqui Eu vou clicar por aqui rapaziada Até a próxima E falou E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti